Tá aí, molecada, esses são os heróis jogadores, vão participar dessa partida ranqueada e olha só, a fila agora ajudou, né papai? Mostra aí o demo, cara, a minha equipe, top 5 e top 9 do servidor, meu parceiro, vamos simbora! Vamos lá, molecada, simbora, vamos jogar lá na solo lane, beleza? Vamos que vamos, ski do Max, que eu ainda não mostrei a vocês, ó Apesar de que todo mundo ganhou, né, quem não viu? Essa ski tá muito massa, velho, tá muito massa Vamos lá, simbora Piciona aqui Dá uma vision Tá rolando nada de nada Bora lá, vamos farmar, vamos farmar, 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 farmar Pronto Não vou nem descer, cara, vou ficar aqui mesmo Vamos só pegar o life aqui atrás da torre pra ficar logo full Porque se eu restaurar não vai ser o suficiente pra ficar full life Pronto, agora sim Já tá tentando pegar passarinho, desistiu Ops A skill saiu torta, viu? Pronto Não tá tentando pegar passarinho, tá sim Deixa eu ver se ela tem smite, né? Tem não A coisa é que tá É, maluco Qual é, velho? É, tudo bom Eita, desgraça Barril dobrado Cadê o life? Ih, na hora certa, meu parceiro Vou ter que limpar essa wave aqui antes de ir Se eu for pra lá limpar aquela próxima, ela vai me matar Ela deve tá no mato, meu poço Pode vacilar não, que essa mulher aí é tomba-home Deixa eu ver aí A gente tá ali de buenas A última ainda não tá na mão, então não dá pra ajudar os cabras não, né, velho? Pô, o pau tá quebrando lá, ainda não tem o nível 4 pra descer, velho Ah, os caras levaram a melhor sem eu, velho Boa, time Boa, 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 boa Nice, nice, nice Pegar aqui, logo a bota E olha lá, será que escapa? Eu acho que rola Um dive, hein, pai Tô com parada de torre aqui, dá pra parar ela Pronto, matei Pronto, é que leva essa torre Bora, 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 bora ligeiro, atu Fim da gota, viu É, de graça Olha, sobe, sobe, sobe Alguém sobe, sobe Sobe lá Sobe lá Subiram, subir Boa Boa Deixa eu sair aqui com Arthur É nóis, Arthur, é nóis Depois de nóis, é nóis de novo Vai lá, parceiro Tamo junto Depois eu desço, eu vou, velho Na verdade Pô, vamos lá, vamos lá Ficou no barril ali na mídia, mas já limpamos, né Então tá tudo certo Saiu os quatro aí que essa torre caiu que ninguém veio Ixi, todo mundo corre lá pra frente Vai pegar aqui, ó Eu vou na torre primeiro Agora eu vou lá, minha gente Tô chegando Tô chegando Eita, jogo, tamo pro céu Vai lá, meu Deus do céu Eita, gota Tamo aqui, viu Tamo aqui, na bota, tem uma pressãozinha aqui na ZD Bora Bora que dá Bora que dá, eu acredito Hashtag, eu acredito Opa, pro T2, T2 mid T2 mid, meu parceiro Os links tá lá, viu Aí, agora deu bom Eita, vai dar ruim Corre, corre Ré da pé, ré da pé Tô no mato Só esperando a oportunidade Cadê, cadê Cadê esse Paranauê Eu tô aqui Tá, peste Corre, corre, corre Porque até o demônio morreu Mas e nós O cara é demônio Morreu Vamos rotacionar aqui Pra poder pegar esse Dragon Sem talento pra torre Não vou não Sem eu perturbar Fica barril Opa, 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 opa Vou morrer Eu vou morrer Morrer Não, não matou Não matou Agora pega esse Dragon A galera toda Eu vou ajudar o Arthur Eu vou levar logo essa torre E vocês levam a lamida, velho O top Ah, voltar pra minha top Não, primeiro eu vou levar aqui Não, mentira Eu tenho que subir logo Tenho que subir logo Ali matam sem mim Matam, matam Deixa eu subir logo Pra limpar lá Senão Mulher Maravilha Já chega descendo A desgraça Meu parceiro Eu tô subindo Já já eu chego Segura aí dois meninos Só tem dois meninos lá, velho Segura aí, moço Porque se esse carrinho Chega na torre Eu tô e cai Dois carrinhos De uma vez, velho Fechei o manto Pegar esse passarinho aqui Resetou o Red lá, velho Jogou fino Tô indo É, mataram antes que eu chegasse Na brincadeira Mas tá tudo certo Vou ficar bravinho, não É um GG aí? É um GG aí É um GG aí É um GG aí Simbora Vamos embora Em sete minutos Ah, time Vamos ver outra coisa Aí não, não vai ser GG não Tá sem wave Então bota cada um pro seu canto aí Acabou a festa Eu vou levar lá o top Pronto Deixa eu limpar aqui o top E avançar Pra poder ajudar eles lá embaixo O Demo tá aqui Sete minutos e meio de jogo É ranking assim, Léo Tem que avançar E ficar ligado lá embaixo, cara Pra poder ajudar os caras, velho Pronto Avancei aqui Também vaso, né? Ah, não, não, não Eu que amo, Muster Seu viado do caralho, velho Muster Muster e Mengest Os dois únicos boludos Que eu conheço Que joga pra caralho, velho Bora, meu fio Jogar em carro é bom, né? Ô, meu parceiro Eu não tô em carro não Mas esse cara joga demais É bom demais Tô chegando, negado Tô chegando já de voadeira Tô chegando já de voadeira Tô chegando Cheguei Eu ia descer um tapa na orelha desse daí, velho Eu ia descer um tapa na orelha desse daí Não precisava não Que esse era meu, viu? Ô, louco Você não, Jeff Mas os caras estão Oh, rapaz Os Anis aí Tá assistindo a live, velho Ai, ai, ai Eu ia matar, cara Ainda no finalzinho Só que eu bati no... GG, cara Rapidão O cara tava se taipando Aqui na live, velho E aí o Muster foi MVP, né, meu parceiro? Que é de lei, velho Jogou fino, velho Jogou fino Ô, louco É bom demais Pelo menos uma vez na vida Eu pegar o Game Boy Porque eu tô jogando solo, galera Eu tô rushando solo Até o Mestre Tô quase chegando lá, cara Com essa partida aqui Agora eu estou a uma partida De pegar o Diamante 1, cara Então, realmente Tô indo, cara Tô indo Tá dando pra subir solo Tá sim, cara É só vencer essa próxima Que eu pego o Diamante 1 E aí, finalmente Vou pegar o Mestre Jogando solo Partidaço Essa daqui Meu frag total Ficou 3, barra 0, barra 7 Fui até que bem no jogo Não morri E... Consegui matar aí Até mais do que o Arthur lá O Arthur conseguiu bem mais assistência Na verdade Conseguiu uma assistência a mais A maioria da assistência Foi do Demo Demo Conseguiu 11 assistência E 2 eliminações O seu Muster Conseguiu 7 assistências E 5 kill Nice game A build dele tá aí Ele optou por uns links Com o Vento Escaldante Dá uma speed A bota Aquela bota de guerra Que eu utilizo também Uma fileira também E o clavezinho aqui De lei Conseguiu garantir o jogo aí Rapidamente Estatística de jogo Meu dano causado Foi o menor do jogo Menor do que o suporte Não deu pra participar tanto Mas deu pra ajudar Em levar torres Cara Então isso aí Foi fundamental Mais esse game Boa vitória E foi ao vivo galera Essa partida aqui Foi ao vivo Dona noite a live Se você ainda não assiste Nossas lives Corre aí Streamcraft Links na descrição Vem conferir toda noite Tamo ao vivo Aí esbagaço Dendo like Tamo junto Até a próxima Fui Fui Tchau 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 Tchau